E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, vamos dar umas snipadas aqui. Hoje é dia de BF1, cara. Pra quem não sabe, toda terça aqui no canal. Não só BF1, mas BF no geral. Às vezes eu trago BF4. Caralho, molecada! Molecada! Já começamos como, filho? Ó os caras lá no fundo. Eita, garotão. Tomei. Tomei, viado. Tamo aqui naquele Domination delícia. Cara, vou spawnar lá em cima. Vamos ver onde que eu consigo vir aqui. Eu quero subir ali, ó. Porque os caras tão tudo lá na C, mano. É? É, não. Tá certo. Não era aqui que eu pensei não, mas... Já dá pro gasto. Nossa, que mentira! Que mentira! Porra, essa pistola é boa, mano. Esse M19? Caralho, que pistolinho top, hein? Tentar matar aquele... Não, vou matar ele não. Vou nascer de carro. Opa! Quem tá atirando aqui que eu não tô entendendo? Aê, vamos levar aquele trouxa. 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 Não? Quer não? Porra, mano. Ali, ó. Eita, filhão! Moleque, o cara campera de foguete mesmo, cara. Que isso? Pirei, mano. Nem sabia que isso era possível. O nego ficar deitado ali. Você tá é louco, tio. Vai, filhão! Vai, dá as cara aí, uai. Você não tá achando que é top camperar? Esse outro aqui já vai levar também, ó. A morte. A morte está te buscando, querido. A morte está te buscando, querido. Ixi, mas tem uma galera ali, viado. Não vai... Vai tacar o foguete aqui, ó. Aquele ali. Aquele ali que é o cuzão do foguete, ó. Morreu? Não é possível que não morreu. Vou tacar um flare lá, ó. Vamos ver se ele morre no foguinho. Ah... Meu ovo, mano. Nossa, e essa mira minha foi como agora? Caraca, tio. Vamos lá, hein. Como assim? Os caras tem que estar spawnando em algum lugar, mano. Opa! Achando que eu não te vi. Fica parado mesmo. Que é mais fácil de eu te acertar. As ideias, mano. Ai, 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 viu? Ixi, tem um champs ali que tá perigoso, mano. Lá em cima, ó. Vamos matar ele? Olha lá a cabecinha dele. Eeeeee... Mas eu errei, mano. Como assim, cara? Ô, eu quero ficar lá em cima. Quero subir lá em cima. Nossa, mano. Lá é muito bom. Lá é muito top. Como é que faz? Dá licença, filhão. Tô com paciência pra você, não. Mano, eu quero subir lá, mano. Eu quero subir lá, mano. Vai ter uma galera aqui, ó. Que isso, time? Olha os caras aí que vocês não conseguem matar, mano. Coisa estranha. Vai ter uns caras aqui, ó. Certeza. Vixe, tem um cara atacando fogo ali, velho. Vixe. Vixe. Os caras tão camperando, velho. Ih, hu. Vem, filhão. Você não é o camper? Olha os outros camper ali, ó. Vem, filhão. Vai. Vai. E aí, filhão? Nossa senhora. Olha o tanto de cara, velho. Meu Deus, tem muito cara. Meu Deus, levamos um. Caralho, tomei da onde? Lá de cima, velho. Eita, moleque. Moleque, vamos ruxar ali, velho. Ó, já vou nascer de lá. Olha que lugarzinho top que esse cara tá, velho. Nossa, eu preciso levar aquele cara, velho. Esse lugarzinho aqui é muito top, velho. Caraca, eu vou spawnar lá de novo. Ih, morreu. Ih, meu filho. Aí você estragou a brincadeira, cara. Ali tinha que ter um lugar pra subir, mano. Eu quero subir de lá, ó. Só que eu não tenho ideia de como é que sobe ali. Vamos ver se tem uns caras camperando aqui. De novo. Ah, não. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Fiquei com pouca vida. Toma esse flare aí, viado. Tem um champs lá em cima, ó. Tem outro vindo aqui. Nossa, tem uma galera aqui, mano. Tem cara aqui, será? Tem nada, né? Ô, tem sim, velho. Ó o cara aqui, velho. Que isso, velho. Vou na facada, vou na facada. Ih. Tama. Tama. Mano, tô agressivão aqui, velho. Agressivão. Que é sniper agressivo, viado. Filhão ali não quer morrer, mas você vai. Já vi um cara lá em cima, ó. Já vamos dar aquela bolt action aqui. Vem, filhão. Eu sei que você quer, eu sei que você quer. Não vai vir, né? Ai. Vem, caralho. Nossa, mano. Joguei bem, velho. Joguei bem, velho. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Vamos ver meu frag aqui. 16 barra 5, primeiro lugar. É nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.